MÚSICA Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Pandian Game e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Far Cry 3. Bom galera, nesse vídeo vamos dar continuidade a nossa missão, né? Pra quem não lembra da missão anterior, eu vou deixar o link na descrição aí do vídeo. Que foi uma missão até que um pouco difícil, né? Mas nada que impossível pra mim, não é verdade? Bom galera, eu vou comprar aqui algumas munições. Porque aquela missão me deixou sem munição... Na verdade, pera. Aquela missão me deixou sem munição. E eu preciso comprar aqui. E também galera, eu tô precisando de seringas. Porque as nossas seringas de vida acabaram. Então eu preciso de mais. E pra isso precisamos coletar essas folhas verdes aqui. O que não é tão complicado, né? A próxima missão tá bem próxima daqui. Olha! Tá bem perto galera. E... Então eu vou pegar aqui algumas folhas. E vamos fazer algumas seringas caso precisamos. Né? Caso... É galera, vocês entenderam. Eu tô bem embolada porque eu estava correndo ali. Eu tô um pouco cansada, né? E por isso eu tô embolando tudo. Mas como vocês sabem... É! É! Ficamos sem munição e eu precisava comprar mais munição. E também ficamos sem seringa. Porque a missão lá eu levei bastante tiro, né? Então vamos criar aqui mais medicamentos, né? Olha, ganhamos uma nova seringa. O que que é isso? Potencializador de endorfina. Ó, parece que é. Mas vamos criar essa daqui. Depois a gente... Beleza! Ficamos com o slot cheio. E criamos quatro, né? Então vamos lá pessoal. Vamos lá pro nosso objetivo. Tá perto, mas eu vou de carro. Porque eu sou hardcore. Tá bem perto ali. É logo ali na praia, né? Pelo que eu sei, a gente tem que ir lá falar com o Buck. Então vamos lá falar com o Buck. É? Não pessoal. Vamos lá falar com o Buck. Porque... Ah! Não dá f... Fuuuuck! Olha ele ali, galera. Vamos descer aqui então. Ah! Beleza. E aí, cara? O que que? Se você sabia onde eu ia ir, por que você me disse? Jason, Jason. Não pegue seus dedos e um twist. Eu não estou jogando o jogo que você está. Eu sou um espectador aqui. Eu espero um bom show, né? O Jason está bem irritado com ele. Não é... Não... É preciso esperar, né? No final ele fez a gente entrar num barco que afundou. Quase morremos afogado e ele ainda quer aquela maldita faca, né? Vem aqui! Você acha que eu não dou como eu te bater também? Caraca, estou realmente, galera. Todo mundo está atrás dessa faca. Não é só um não, galera. É muita gente. Vamos aproveitar que a gente está aqui. Que isso, cara? Que isso, Jason? Não xingue assim. Tem uma relíquia aqui perto, né? Mas vamos logo fazer a nossa missão. O nosso objetivo. Está ficando bem interessante, galera. Eu confesso para vocês que o jogo está ficando bem mais difícil, né? Ai, meu Deus. Eu não gosto de entrar nesses lugares. O que é isso? Vocês viram quem acendeu a luz aqui do além? É... Eles estão trabalhando aqui, Jason. Eu subi aqui... Ah! Rato! Me mata! Uau, galera. Olha... Que barulho é esse, meu Deus? Estou ficando com medo. Vamos logo. What the fuck? Sai, 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 sai. O teu bem de rato, o teu bem de rato. Será que tem alguém aqui, galera? Ué! Era... Ai, que medo. C para agachar. Vamos nadar, nadar, nadar. Encontre a entrada da caverna. Só seguir a bolinha amarela lá Que dá Galera Homem do vaza Vou tentar Pegar ele na surdinha Oh não, ele me viu Droga, falhou Ui, caraca Jogando coquetel Ui, caraca, hein Esse foi um headshot por mim Eita, galera, ferrou Ui, caraca, caraca Esse aqui tá mais perto, né Você tá correndo pra quê? Aparece aí, caraca Ui, fiquei sem munição Fiquei sem munição, galera Au Caraca Tem que matar aquele cara lá em cima, galera Morre aí, torrado, maldito Tá com fogo em mim Vou matar aquele ali agora Ué, ele não morreu, não? Cadê o cara? Não, ele morreu Beleza, galera Ufa Ufa, galera Será que não foi tão complicado assim, né, pessoal? Ok Bom, pessoal Tive que cortar aqui Na verdade, eu só parei Porque eu tive que responder minha mãe aqui Mas estou de volta Vamos continuar Com a nossa missão Fiquei Ai, caraca Ui, maldito Galera, sacanagem isso aqui, né Sacanagem isso aqui, né Vem todo mundo Você pode ver Caraca, velho E aí, galera Estamos indo bem Ui Você que está me acertando, né Seu filhão Levanta aí Ui, caraca Granada Maldito, cara Olha isso, velho Olha isso, galera Que frenético Que frenético Oh, meu Deus Tem que detonar isso aqui, né, galera Vamos lá Beleza Uh Surprise Motherfucker Vamos devagar, galera Vamos devagar aqui, né Tem uma mata ali Ah, caraca Cobra Maldita Uau Que susto, cara Ah, socorro Socorro Nossa, galera Que susto Nossa, que frio na barriga Que eu fiquei agora, galera Nossa Senhora Nossa Beleza, galera Eu acho que... Cadê ela? Cadê ela? Ué Ai, cadê a cobra? Só que ele não está aqui Morre, 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 morre Morre, morre Boa, galera Matamos o crocodilo Que me deu um susto Mas tudo bem Agora a gente estava preparada, né É maldito, cara Que susto que eu levei, velho Caraca Aquele crocodilo ali Está fogo, hein Não tem ninguém aqui Aqui que está aquela faca, será? Ah, é Mas a gente tem que levar ela a citra Ai, está cheio de mocego aqui Meu Deus do céu Eu estou cansado de trazer esses lugares cheios de crocodilo Está cheio de crocodilo aqui, né, galera Como eu disse Há pouco tempo Realmente o jogo está ficando cada vez mais difícil, galera E isso até que é O que é aquilo ali? Acho que eles não me atacam, não Você está de sacanagem, né Eu estava pertinho do lugar e eu caí, né Beleza Mas tudo bem Não dá para subir aqui, não? Lol, galera Por onde? Ah, aqui Beleza Até que o jogo está ensinando, né Para a gente comprar onde a gente tem que ir O que é bem interessante, né Abre O que? Oh, não, galera Oh, não Aquele lá deve ter enterrado Estou sentindo Sabe qual jogo que isso está me lembrando? Tomb Raider Se é assim que fala, né O que eu tenho que fazer aqui? O que? Oh, meu Deus What the fuck? Onde é que eu tenho que ir, galera? Vamos por aqui, então Vai, vai Vai Beleza Eu acho que era por aqui, hein, galera Sobe Vai, Jason Sobe, cara Meu Deus do céu Se Jason E o Lerdo Isso Deve fazer Não vou deixar você se focar Jason Cara, galera Esse aqui está um eterno quebra-cabeça What the fuck Está caindo tudo Vamos ver Agora acho que vai, hein, galera Agora acho que vai Beleza, galera Funcionou aqui o Quebra-cabeça Que a gente tinha que fazer Não tem ninguém Não tem ninguém aqui, não, né Vou pegar Os tesouros Os tesouros Por aqui, não, galera É por aqui Sai Estou presa Será que é aqui que está a relíquia? Caraca Não está a relíquia aqui Aqui tem um pedaço do Eita, ferro Jason Estamos presos Vai desabar Isso aqui, cara What the fuck Que droga Nossa, galera Isso aqui desaba, hein Nossa, galera Beleza Vamos vazar daqui Jason Jason Corre, Jason Caraca Aê Chegamos a luz Bom, galera Saímos aqui da caverna E esse cara sempre está A nossa espera Não é verdade? What? Claro que eu vou subir, né Estou preso aqui Cara, não é culpa minha Não estou achando Não é, galera Não estou achando Ah, para de birra Cara Eu vou trazer a faça Oh, pelos poderes Místicos Oh, pelos poderes Jason Segue a bússola Jason Bom, pessoal Como eu sempre digo Infelizmente Eu vou ficar por aqui Mas eu espero Que vocês tenham gostado Do vídeo Essa missão Até que foi um pouco Complicada, né Me senti jogando Tomb Raider Brincadeira, galera O jogo está ficando Cada vez mais interessante Está também tendo Novos objetivos Bem bacana E eu ganhei uma nova habilidade Aqui Vamos aproveitar Que eu estou Busei vídeo E deixa eu mostrar Para vocês Como é que estão Nossas habilidades, né Aqui nós temos Quatro pontos disponíveis, né E temos alguns slots Aqui que eu posso preencher Esse daqui Eu já abri todos, né Então por enquanto Não dá para me preencher nada Na tatuagem do tubarão Mas o da aranha Tem alguns Como por exemplo Dedos rápidos, né Que recarrega pistolas Subetamina Escopetas 25% mais rápido Tem também Esse daqui Que é um nocaute De arremesso de faca E eu vou pegar esse Galera Porque as vezes Quando eu estou muito baixo Dos inimigos Que nem lá Naquela missão Lá, ó Ixi, ó lá Ó, pixi Que da hora, hein Eu preciso Arremessar, né Esse daqui É alguma coisa Relacionado A caça Eu acho que não é Tão importante, né Então vamos pegar Esse daqui também E vai sobrar Acho que eu vou pegar Esse aqui também, hein Galera Porque recarrega rápido É sempre bom Que que é esse aqui Troca rápido Troca de arma E ativa mira De ferro com Hum, interessante Interessante Mas vamos ver outro aqui Esse daqui É precisão de tiro livre Maior com fuzil Olha, esse aqui É bom pra mim, hein Galera Então vamos deixar Eu pegar aquele outro Lá no próximo Beleza Bom, pessoal É isso aí Eu já aprendi Algumas habilidades aqui Recebemos novas tatuagens Mas Eu vou ficar por aqui, pessoal Se vocês gostaram do vídeo Não esqueçam de deixar O seu gostei E se puder também Adicionar os favoritos Isso me ajuda bastante E eu conto com o apoio De todos vocês Pra me ajudar na divulgação Beleza, pessoal E é isso aí, pessoal Um beijo Um abraço E até mais Tchau, tchau Tchau, tchau